ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Arma do crime, espingarda é encontrada em terreno baldio, próximo à casa do prefeito de Maraã, assassinado nesse domingo. De madrugada, narcotraficante João Branco é transferido para presídio federal no Paraná. Na capital, sete casos de microcefalia são investigados pelas autoridades de saúde. Zona Leste é a área mais atingida pelas chuvas aqui em Manaus. Casos de autismo aumentam e terapias podem ajudar no tratamento. Aqui em Manaus, os pais buscam informação para melhorar a qualidade de vida dos filhos. Em falta, está cada vez mais difícil encontrar o cupuaçu nas feiras da capital. E o motivo, uma velha conhecida, a seca. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Por causa da estiagem, a produção de cupuaçu foi afetada. Os produtores pensam até em importar a fruta de outros estados. Porque encontrar o cupu, como muita gente fala aqui, está cada vez mais difícil nas feiras da capital. Cadê o cupuaçu que estava aqui? Fomos à feira da Manaus Moderna, no centro da capital, em busca de uma das especiarias mais populares da Amazônia. Tem cupuaçu aí? Não, não tem não. Está difícil? Está, está difícil de encontrar. Tem cupuaçu aí? Cupuaçu? Não, só mão mão. Tem cupuaçu aí? Cupuaçu? Cupuaçu não. Onde é que eu acho? Na esquina que tu entra aqui, pode ir lá que você encontra cupuaçu. É, está difícil, mas peraí, parece que aqui tem, ó. Ah, até que enfim, algumas frutas por aqui. Mas, peraí, vamos falar de preço. Quanto é que está? Agora está 8, 10. Eita, 8 reais um cupuaçu miúdo desse? Mas o seu Augusto tem uma explicação. O verão acho que acabou com tudo, porque o ano passado, nessa época, tinha muito cupua, e esse ano não tem nada. A polpa também está mais cara. Antes, custava 8 reais. Agora não sai por menos de 14 reais. Está difícil, estamos mais com poupa mesmo. Com a fruta está difícil. Nem aqui na banca do seu Jorge o fruto está mais barato. E olha que a família dele tem uma plantação em Balmina. Produção do sítio da minha irmã, mas o verão foi muito forte, né? Daí a queda da sapo foi muito percentual, está abaixo de 60%. Seu Ruberval está fazendo as contas aqui, já viu que este mês vai gastar mais pelas compras das frutas para a lanchonete dele. Está caindo muito a demanda do cupuaçu. E a gente encontra de 12, de 15. O mais barato que nós encontramos é de 10 reais. Pois é, segundo a Federação da Agricultura do Estado, a falta de chuvas fez com que a safra do cupuaçu diminuísse pela metade. Por isso, o preço quase dobrou. Esse empresário tem um sítio aqui na Zona Leste. Ele produz para a própria lanchonete. E o cenário dos últimos meses não foi dos mais agradáveis. Antes, eram mais de 500 quilos coletados por mês. Agora, mal vai dar para colher 100 quilos. Isso aqui era para ser fruta, só aqui, cada uma de 2 quilos. Quer dizer, em todos os pés de cupuaçu eu perdi muito, quase 60%. A chuva é um alívio para os produtores, até mesmo os de pequeno porte como este sítio aqui. Os locais onde mais se produzem cupuaçu são os municípios de Manacapuru, Autazes, Novo Remanso e Presidente Figueiredo. Mas a estiagem foi tão grande que o Amazonas pode começar a importar esse produto de outros estados. Em alguns momentos o Amazonas importa cupuaçu já de alguns estados, principalmente o estado vizinho do Pará. O jeito é torcer que as chuvas voltem e os frutos que foram prejudicados por esse clima atípico possam chegar nas bancas das feiras por um preço bem mais em conta. E a polícia investiga o assassinato do prefeito de Maraã, Cícero Lopes, no último domingo. Hoje mais duas pessoas foram ouvidas. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. A polícia descobriu que o prefeito assassinado tinha prestado duas queixas na delegacia do município. Uma no ano passado e a outra ainda este ano. As duas por injúria envolvendo questões políticas. As pessoas denunciadas por ele foram ouvidas. O vice-prefeito também foi interrogado, além de familiares da vítima. A delegacia de Maraã e também os policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros daqui de Manaus investigam o assassinato do prefeito. Cícero Lopes tinha 63 anos e era prefeito de Maraã desde 2012. Na noite do último domingo, ele foi assassinado quando chegava em casa, com um tiro de rifle calibre 12 nas costas. Ele ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E o corpo de Cícero Lopes será sepultado amanhã às 11 horas em Quari. Ainda sobre o assassinato do prefeito de Maraã, agora à tarde a espingarda ousada no crime foi encontrada em um terreno baldio próximo à casa dele. A arma foi encaminhada para perícia. As investigações seguem nesta quarta e vão ganhar reforço de policiais do grupo Força Especial de Resgate e Assalto. As secretarias Municipal e Estadual de Saúde investigam sete casos de microcefalia aqui na capital. As informações com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. A partir de agora, por determinação do Ministério da Saúde, todos os casos de microcefalia identificados no país devem ser inseridos no boletim epidemiológico de Zika vírus. Isso porque muitas grávidas não apresentam os sintomas de infecção da febre Zika e, por isso, a relação com a microcefalia logo era descartada. Os quadros assintomáticos, as gestantes que não terão sintomas ou sinais da virose do Zika vírus. E essas pessoas podem, sem saber que tiveram a doença, ter filhos que desenvolverão a microcefalia. Sem saber. 80%, 75%, 80% das pessoas não sabem que estão com a febre do Zika vírus. Dessa forma, nós estamos incluindo sete crianças que nasceram em Manaus entre dezembro e fevereiro, começo de fevereiro, e que tiveram microcefalia, mesmo sem as mães terem apresentado sinais e sintomas. Vale lembrar que ainda não há comprovação da relação do Zika com a microcefalia, mas devido ao grande número de registros da doença, a organização determinou que todos os casos sejam analisados como consequência da infecção do vírus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. E nos últimos dias tem chovido com mais frequência aqui na capital e causado muitos prejuízos. A região mais atingida é a Zona Leste. O tempo fechado é sinal de chuva. E quando ela vem, quem mora por aqui fica aflito. A situação é complicada demais. É tipo uma enjorrada de água, é alagação, né? E não é para menos. As casas construídas à beira de barrancos correm risco de desabamento. O terreno molhado aumenta ainda mais a chance de desastres. Esta aqui é uma das áreas consideradas de alto risco pela defesa civil. O local fica no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Só no ano passado, aqui foi onde teve o maior número de ocorrências. 140 no total. As principais foram 11 dialagações, 2 desabamentos e 29 deslizamentos. Isso sem contar os acidentes com os moradores. Não é a primeira vez que eu caio aqui. Sábado caí de novo. Por isso, os moradores improvisam. Adalberto e alguns vizinhos gastaram pelo menos 450 reais para colocar esse cano por onde, agora, a água das chuvas corre. Para amenizar o problema, porque daí para baixo ela já se espalha, mas é que ela concentra. A casa de Josiane, por exemplo, está em risco. É que bem ao lado da residência dela, este barranco ameaça cair. Preocupa muito, porque meus filhos saem para brincar, né? Aí eu tenho que botar eles para dentro de cá, para não devia dar chuva, para não cair. A defesa civil do município acompanha essas áreas. Segundo o órgão, são 734 locais como este aqui na capital. O Mauazinho, também na Zona Leste, é outro bairro que preocupa. As rachaduras nas paredes da casa de seu Carlos são o resultado de muitos deslizamentos de terra. Caindo tudo, a prefeitura não resolve nada. Mais de 15 anos esperando para passar em uma casa, né? E até agora, nada. Pois é, e só na última quinta e sexta-feira da semana passada, choveu 69 milímetros aqui na Zona Leste. Só para se ter ideia, de ontem para hoje, foram mais 20,8 milímetros aqui na capital. Além das chuvas, as lixeiras viciadas também são agravantes. E para evitar tragédias, a defesa civil colocou pluviômetros espalhados em diversas zonas de Manaus. Quem monitora e informa os órgãos competentes sobre a situação aqui no Mauazinho é o seu José. É que daqui, em uma hora de chuva, quando está chovendo muito grosso, até 30, 40 minutos de chuva, 50, já não traz prejuízo para a comunidade. Mas de 50 para lá já me preocupo, já ligo para a defesa civil e informa a quantidade de chuva que cai nesse local. Sempre a gente está fazendo um monitoramento, verificando os pluviômetros para que a gente possa estar mais próximo da comunidade, numa situação de desastre e dar uma resposta imediata à comunidade. Além da zona leste, a zona norte também apresenta muitas áreas de risco. Para quem mora nesses locais, o ideal é procurar um abrigo seguro. Começou hoje em Rio Preto da Eva, região metropolitana de Manaus, o Fórum Matriz Econômica Ambiental do Estado. A ideia é discutir políticas de desenvolvimento sustentável no Amazonas. Nós queremos formular as políticas a partir do conhecimento, da experiência e da participação de todo mundo, da sociedade civil organizada, da academia, dos cientistas, enfim, das universidades. Alguns pontos importantes foram levantados, como as obras na BR-319. Que passa não pelo asfalto em si, mas passa por um modelo de desenvolvimento para o trecho do meio, que possa contemplar as populações tradicionais que vivem lá, que moram lá, e que ao longo de toda a sua existência, preservou aquilo tudo que está lá. No Amazonas, 97% da floresta estão preservados. Um indicativo da integração do homem com a biodiversidade amazônica. Estamos num processo construtivo dessa matriz, considerando aquilo que aclamou a expectativa da população, principalmente da agricultura familiar, que mais de 90% do nosso estado é esse o perfil. O evento termina amanhã e conta com a participação de embaixadores de vários países, como a Alemanha, representantes de cooperação internacional, além de organizações não governamentais e secretários de Estado. E como estamos na Zona Franca de Manaus, a relação indústria e meio ambiente esteve em pauta. É uma proposta super bem-vinda, é super importante, né, essa questão de discutir com a sociedade civil de maneira geral, pensar numa matriz que seja de proteção ambiental, mas ao mesmo tempo que seja de produção sustentável. Em instantes, narcotraficante João Branco é transferido para presídio federal no Paraná. E ainda casos de autismo aumentam e as terapias ajudam no tratamento. Você confere daqui a pouco.